Hoje tá dureza, hein? Mas deu mais vezes hoje? Só deu isso? Ah, você tá falando de tudo, né? Calma só quem respira Calma só quem... Calma só quem... Deixa a boca aberta Não, não tô fechando a boca dele E não força a coluna atrás ali no pescoço Não, eu não tô forçando também Calma só quem... Calma, respira só quem... Respira, calma Pensa no narizinho Prende bem o narizinho Não deixa passar pelo narizinho Igual veterinário ensinou Aí, respira só quem... Passa a mãozinha atrás dele Vai calma Respira Conversa com ele Fica calma, vai lá Calma, já tá melhorando Calma Respira Vamos ver Melhorou só quem... Respira Calma Puxa Tá melhorando Isso aí eu acho que não adiantou Essa massagem Tá bonzinho, menina? Tá bonzinho Respira Respira Devagar Isso, calma Calma Nossa, foi de repente De repente Eu tava ali na sala deitada A hora que eu vi na cozinha Esse bom que você tava em cima É Tá melhor Calma Ele sente, né, ó Ele murcha, ó Passa, não é de ficar assim, ó Vem, levanta Vamos ver se ele... Pronto Vem, Soquinha, vem Levanta, vem 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 Vem, Soquinha Vem, Soquinha Eu ia pegar esse negócio Não, tá bom Pode lá Tá bonzinho Tá bonzinho Tá bonzinho Vem Pessoal, eu filmei isso pra vocês verem A técnica usada pela Vivian Foi a veterinária que ensinou Essa é a técnica perfeita pra fazer Putz, esqueci o nome de saivinha Como espirro reverso Espirro reverso Então é exatamente essa técnica que você usa Tem que ficar bem calma, tá Que vai voltar Fica calma Não se apavora Faz igualzinho a Vivian fez Você tira Ele vai ainda continuar Aí você ponha de novo Tranquilamente Ele vai voltar E cobrir a narininha dele Até ele desengasgar Ele não morre, tá Espirro reverso Ele não morre Pra ficar tranquilo Só dá susto mesmo Que é feio